A série T-Residente, sem dúvidas, vem fazendo o maior sucesso na plataforma da Netflix. Quem já assistiu toda a sexta temporada, certamente tá se perguntando sobre uma possível sétima temporada. Nesse vídeo, eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Fica tranquilo que esse vídeo é totalmente sem spoiler. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. Pra quem tá por fora e ainda não conferiu a série, essa é uma história de drama médico que estreou no ano de 2018. A série acompanha a vida de um grupo de médicos e residentes, enquanto enfrentam desafios éticos, dramas pessoais e profissionais. Com um enredo que engloba drama e crítica social, a série nos apresenta uma visão curiosa sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Bom, mas e aí? Teremos uma sétima temporada ou não? Bem galera, a sexta temporada de T-Residente foi encerrada em 2023. Sem dúvidas, a Fox enrolou bastante pra vir a público e se pronunciar sobre o destino do futuro da série. Até que finalmente, no final do mesmo ano, foi confirmado que o final da sexta temporada foi o final da série. Bom, mas e aí? Por que a série foi cancelada? Bem galera, apesar de nenhuma justificativa oficial tenha sido relatada pela Fox, muito provavelmente vários fatores contribuíram pra essa decisão. Porém, se a gente parar pra pensar, recentemente é muito raro uma série durar mais que seis temporadas na era dos streamings. Agora, outra justificativa mais viável de acreditar é que os índices de audiência começaram a cair a partir da quinta temporada. Pra vocês terem ideia, segundo a Fox, os números de audiência da sexta temporada tiveram uma queda abrupta de 10 milhões pra 6,9 milhões de espectadores, decretando assim o fim da obra já na sexta temporada. Agora, eu quero saber a sua opinião. Curtiu a sexta temporada? Pra você, a série merecia pelo menos uma sétima temporada ou você acha que tá bom? Já deu o que tinha que dar. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho